Nem melhor, nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado, né? Um dos jogadores mais caros da NBA DJ 7W Faixa preta da putaria Então vamos começar? O brabo da putaria Vai, 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 vai Tipo lutador, só xereca, nós maltrata Vai, resta pãochada 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 Vai nessa porrada Vou atratar só bucetinha até ficar inchada Só tijolada pancada, só tijolada pancada Vem pro que se adora, que é que toma porrada Vem pro que se adora, que é que toma porrada Só tijolada pancada, só tijolada pancada Vem pro que se adora, que é que toma porrada Nem melhor, nem pior, só um pouquinho mais ritmado Tá ligado, né? Um dos jogadores mais caros da NBA DJs 7w O Bravo da Putaria Tipo lutador, só xereca, nóis maltrata Tipo lutador, só xereca, nóis maltrata Vai, é só pancada Vai, é só porrada Vai, é só pancada Vai, é só porrada Vai, é só pancada Vai, é só pancada Toma trás só a pocatinha Até ficar enxada Só tijolada pancada Vem bugue, se adora pra checar Toma porrada Vem bugue e se adora pra checar Toma porrada Só tijula da pancada, só tijula da pancada Quem publicia agora, ganchê cacol com a porrada Quem publicia agora, ganchê cacol com a porrada Ganchê cacol com a porrada Ganchê cacol com a porrada O bravo, o bravo da putaria O bravo da putaria